PIB da China, decepcionante, esse risco de recessão, minério de ferro caindo mais de 10% no mercado internacional. Como você diz, será que hoje teremos aquela famosa sexta-feira da maldade? Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Temos concretizando a nossa visão do que poderia vir de fato acontecer. Acaba que os números, Felipe, ao longo do ano, eles eram, de certa forma, impactados pelos eventos passados. Os números, eles são impactados pelos eventos passados, né? Só que o mercado, ele se comporta, ele se desenrola de acordo com os eventos futuros. E o investidor, ele tem que tomar uma decisão dentro do ambiente de suposições. Então, ou a gente foca no que aconteceu e entende, vê a resposta dos mercados dentro do que aconteceu, e vai, né? E depois a gente olha para o que tem de acontecer, ou a gente fica sempre atrasado, né? Fica correndo atrás da cola, né? Quem é cachorro correndo atrás da cola? Fica andando em círculos. E esses acontecimentos, né? Um PIB chinês decepcionando, eu acho que é... faz sentido. Um país que tem tomado essas medidas de lockdown, desde o... logo ali após o período da invasão da Rússia na Ucrânia. Então, é normal que o PIB venha a se decepcionar. E, consequentemente, a gente vai ver o impacto em cima das cotações das commodities. E com toda essa narrativa de recessão, que tem ficado cada vez mais forte, e começou com algumas personalidades aí no... do mercado bem fortes, né? A gente via aí Bill Gates falando, Elon Musk falando, o Buffett falando, todo mundo falando e avisando o mercado sobre as questões de recessão. E, obviamente, as pessoas possuem viés, elas possuem interesses, né? Quando a gente olha para o nosso mercado local, quando a gente escuta os especialistas sobre investimento, eles estão, ao meu ver, muito cedo falando de oportunidade, né? As pessoas estão falando de oportunidade quando a bolsa estava a 110 mil pontos, 120 mil pontos. A gente está com a bolsa aí beirando os 96. E, querendo ou não, me parece que a gente começa a entrar naquela atmosfera do medo, né? Acho que o movimento que nós tivemos ontem do mercado, acelerando o movimento de queda, chegando no número que nós falávamos no início da semana, aqui no Morning News, isso entra, começa a gerar uma atmosfera do tipo, poxa, cara, as coisas de fato estão muito ruins, né? Aquilo que estão falando de que a gente está tendo aqui uma oportunidade, de olhar uma vale caindo na magnitude que ela caiu ontem, as pessoas se incomodam, porque é uma desvalorização do patrimônio, é uma desvalorização do capital muito forte, tá? Claro que muitas pessoas falam, ah, você não tem que olhar para a valorização ou desvalorização do seu patrimônio. Claro que tem, né? A gente não está falando com bilionários, com multimilionários, a gente está falando com pessoas comuns, que estão aqui juntando dinheiro para poder trocar de carro, trocar de casa, poder viajar, para dar uma vida mais digna para a sua família, que em algum momento no tempo vai consumir o recurso que está alocando nos investimentos, na Bolsa. A gente não está conversando aqui com famílias multibilionárias. Então, tem que ter muito respeito sobre o capital, o patrimônio das pessoas. E o que vem acontecendo, né? Pô, a resposta do PIB, eu acho que estava bem... Assim, estava bem claro que a gente teria surpresas negativas. Estava bem, 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 bem claro. E eu acho que a gente ainda vai ter mais surpresas negativas, principalmente em relação à inflação nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena fazer o exercício da resposta dos mercados. Quando a gente olha para a Nasdaq, quando a gente olha para a S&P, quando a gente olha para a Dow Jones, a gente percebe que tem muito espaço ainda para a queda, para voltar para as máximas do período pré-pandemia. E aí a pergunta que eu faço é quanto melhor as economias estão de antes da pandemia para agora? Se a gente for ver, as economias não estão melhores. Então, em tese, teríamos espaço também para a Bolsa voltar para um patamar mais abaixo. Tem gente que agora deve estar pulando da cadeira, né? Porque, ah, não, não consegue enxergar isso. Mas faz sentido. Eu acho que não tem que ter uma cabeça ou um pensamento rígido em relação a isso. Eu venho acompanhando diariamente aqui com vocês a resposta que os mercados estão em momentos de alta, momentos de baixa. Por hora, Felipe, as coisas estão se deteriorando. Eu adoraria ver uma resposta positiva do mercado. Mas hoje, de novo, na sexta-feira, será que na sexta-feira da maldade a gente vai ver uma bolsa respirando? Dentro do contexto que está agora, pô, seria bom, né? Mas eu não crio essa expectativa, não posso ficar contando com o ovo que a galinha vai botar. Eu tenho que contar com aquilo que eu tenho ali de recursos, tenho de informações disponíveis agora na minha frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.